Lá veio o Barcelona! Bala com a chave nessa! Ele tenta passar, passa, bola sem aquela! Tem que dar o índio nas contra a caga de domina? Girou pra cá, girou pra lá! Chuta pra frente, índio! Lígula do Gabriel, toca de cabeça! Basta o Luís Adriano, dominou pra frente! Atenção, botou pra Yhari! Vai o índio com Yhari, bateu, 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 bateu! Ficou no meio do caminho, bateu, bateu! Abaçou, bateu, bateu, bateu! Glória do desporto nacional, ao internacional, se o vivo exaltar.